Meus amigos, vamos falar de uma coisa seríssima, que é a Santa Casa da Bahia, né? Desde 2016, uma nova fase de inovações no cemitério Campo Santo. O lançamento do Campo Santo Familiar deu início a esse processo. Agora, o Roberto Taboada, ele é gerente do cemitério do Campo Santo. Roberto, bom dia. Bom dia, Varela. Bom dia, Calil. Bom dia a todos os seus ouvintes. Varela, é um prazer estar aqui com você e falar de um assunto que a população precisa saber. A população de Salvador precisa saber da modernização do cemitério Campo Santo, da ampliação de vagas. A gente tem hoje um maior problema, eu vejo vocês toda hora comentando, não tem vaga de sepultar em Salvador. Realmente está muito difícil, mas a Santa Casa, através do cemitério Campo Santo, nós ampliamos a capacidade de vagas e conseguimos chegar... De forma vertical. Isso, de forma vertical. Que horizontal não dá mais. Não dá porque o território está ocupado. Está tudo... É o grande problema de todos os cemitérios no Brasil. É. O território se expande pelo chão, chega ao seu limite de território... De horizontalizar. E aí você tem que subir. Verticalizar. Verticalizar. Que é o modelo hoje, Varela, dentro do estado da Bahia, o mais correto. O cemitério ecologicamente correto é um cemitério não poluente. Essa modernização que a Santa Casa fez dentro do Campo Santo é de modernizar as sepulturas para não poluir. Não poluir o meio ambiente. Uma coisa que me chama a atenção é da resistência da população. Por exemplo, a minha sogra morreu em dezembro agora do ano passado. Ela teve um câncer de pulmão, faleceu. E eu queria fazer a cremação. A família não quis. Por que essa resistência das famílias pela cremação? Por exemplo, a prefeitura tem uma cota de cremação, acho que dois ou três hospitais aí, por força de contrato e tal. Sobra todo mês. É. Lá a gente também tem um convênio com a prefeitura e nós atendemos em sepultamento. Sepultamento. Cremação vocês não têm? Não, a gente está lançando o crematório agora, esse ano. Esse ano vocês vão fazer? Esse ano, se Deus quiser, a gente inaugura o crematório com o melhor forno adquirido pelo Estado da Bahia. É um forno que a gente buscou da melhor tecnologia, também aquele que agride muito menos o meio ambiente. Estamos no processo agora de legalização do forno e instalação no cemitério Campo Santo. Você falou em modernização, mas é ampliação de número de vagas, é isso? Isso, nós conseguimos, através de um plano diretor, Varela, que vem desde 2015 estudado e lançado em 2016, ampliar a capacidade, agora inicialmente quase que dobrar a capacidade de sepultamento. Significa, hoje a gente pode fazer mais de 25 por dia. Então, e nós chegamos também agora ao melhor preço da cidade. Hoje, um sepultamento completo no Campo Santo é 10 de 267 reais. 2.670 reais é o melhor preço que existe na cidade, por se tratar do cemitério mais tradicional no coração da cidade, onde todas as linhas de ônibus, onde todos estão lá sepultados, os famosos da cidade, a história da Bahia. E a média de sepultamento diário hoje, quanto é? Hoje nós estamos em 15. 15, com capacidade para 25. Isso. Agora, Varela, eu queria fazer uma pergunta, Taboada. Eu fiz um agradecimento público, você se lembra, no falecimento do meu irmão, ano passado, em setembro? Depois eu liguei para o Taboada e foi muito bem atendido lá no Campo Santo. No Campo Santo. A estrutura é espetacular, apesar do momento ser muito difícil, o do novo Campo Santo é uma estrutura sensacional. E eu quero te fazer uma pergunta, porque você falou sobre a questão ecológica. Sim. E quando nós chegamos lá, uma coisa que me chamou a atenção, muito positiva, foi o que eles chamam de sistema de irrigação. Tem um motor que fica ligado lá no sistema de irrigação. Qual é a funcionalidade dele ali? Nós temos hoje, com essa ampliação da modernização, nós também estamos cuidando da água. Então, como nós temos telhados, nós estamos captando água da chuva para irrigar aquilo que é verde dentro do Campo Santo. Que vem da própria natureza. Que vem da própria natureza. Então, a chuva vem e eu irrigo as árvores e as plantas dentro do Campo Santo. Então, todo o processo tecnológico sendo implantado no cemitério mais tradicional de quase 180 anos de vida. Então, hoje, economia de água dentro do cemitério. O Campo Santo é o mais antigo em Salvador ou Quintas? Não, o mais antigo, o primeiro cemitério foi dos ingleses, ali na Ladeira da Barra. Ladeira da Barra. Como é que se mantém isso, o Taboada? A gente vem nesse processo, Varela, atualizando o nosso sistema. São equipamentos antigos de famílias tradicionais. E claro que a gente vem em busca da geração nova dessa família, apresentando o novo Campo Santo, apresentando a nova gestão, o novo modelo de tocar o cemitério. E sendo muito bem aceito para as famílias, pagando manutenção. Mas, por exemplo, a família tradicional, antiga, morre uma pessoa e decide enterrar no mausoléu da família. Tem espaço para isso? Tem, tem. Tem porque todo o sepultamento, Varela, legal, fica três anos sepultado. Mesmo dentro do mausoléu, a família pode tirar ele depois do terceiro ano. Muitas vezes não tira porque não tem outra morte, ok? Mas quando vem acontecer uma nova morte naquela família, e se todas as vagas estiverem ocupadas, a gente vai no mais antigo e exuma, sepulta e guarda no ossoário, que a família também tende no equipamento. Isso. Muito bem. Agora, na área social, Roberto, o que é que vocês têm para as famílias pobres, por exemplo? Porque o cemitério é tradicional, né? Sim, sim. Quando se fala em cemitério, o primeiro nome que vem é Campo Santo. E aí, claro, para a gente atender a toda a população em Salvador, nós lançamos em 2016 o Campo Santo Familiar, que é a aquisição... Explica para o povo aí como é isso. Que é a aquisição de um ossoário, que é onde se faz a guarda dos restos mortais depois de três anos sepultado. E quem adquire esse ossoário tem os benefícios de um sepultamento completo. Para ele titular, o cônjuge dele, pai e mãe do titular, sogro e sogra do titular, filhos e netos solteiros do titular. Faleceu, eu atendo em tudo. Funerária, transporte, higienização, preparação do corpo, sala de velório, flores, a coroa de flores, as taxas do cemitério, a sepultura, a exumação três anos depois e a guarda nossoário, que é daquela pessoa, sem ela gastar um real. Sem ela gastar nenhum real no dia da morte. Mas o custeio disso... Pronto. R$ 2.933,50, que pode ser pago em 48 parcelas de R$ 55,00. Então a gente está dando aquela população que hoje está passando sufoco enorme de não ser atendido. Nós estamos acompanhando isso de perto aqui, porque sempre bate a porta da gente aqui, né? Na rádio, na televisão. Não tem vaga em Salvador, nos cemitérios públicos. E aí vem pra gente essa população que hoje, por exemplo, eu estou atendendo um neto de uma titular. Faleceu no acidente ontem e está sendo atendido hoje sem gastar nenhum real. E vai receber, Calil, o serviço que você recebeu. O serviço de excelência. De excelência. Que a gente busca dar a todos os nossos clientes, não comparando quem é, não comparando classe social, todos que entram no Campo Santo são atendidos no modelo de excelência. do melhor serviço ser prestado para a população de Salvador. E pelo melhor preço. Hoje, quando a gente fala de sepultar em Salvador, as pessoas ficam morrendo de medo. Então, por isso que eu informo a todos os meus amigos. Anota o telefone do Campo Santo. Anota, porque é como um telefone de emergência. A gente só vai usar na emergência. Lógico, lógico. Mas nesse momento da emergência, a gente não sabe o que fazer. Morreu, e agora? Eu não sei o que fazer. Liga para o cemitério, que o cemitério tem equipe preparada para lhe orientar. Não é nem para fazer o sepultamento no Campo Santo, mas para lhe orientar. Olha, é isso que precisa ser feito, o processo é esse. E se por questão de escolha, a pessoa preferiu o Campo Santo, que é hoje o que a grande população de Salvador prefere estar no Campo Santo. Muito central, né? Não é muito central. Todos os ônibus vão à porta do Campo Santo. As famílias recebem ali um atendimento que é 24 horas. Um atendimento de 24 horas dentro de um cemitério tradicional. Então, eu pago R$ 55,00 por mês. R$ 48. R$ 48 parcelas. R$ 48 parcelas e se adquiriu o Ossoário. Bom, aí morre uma pessoa da minha família. Nessa linha de... Aí eu ligo para o cemitério. R$ 2203-9777. R$ 2203-9777. R$ 2203-9777. R$ 9777. R$ 9777. Rama 1 é sepultamento e o ramal 2 é sepultamento. Mas aí entram vocês em ação, não é isso? Isso. Vamos dizer que o corpo esteja em uma residência distante. O que vocês fazem aí? A gente, a pergunta é contrato, vai dizer o número do contrato e a gente vai perguntar, o corpo está onde? O falecido está onde? Isso. Está no hospital, está na residência. Nós acionamos a funerária, a funerária vai em busca do falecido, vai retirar do local para levar para a funerária, fazer toda a preparação do corpo, como maquiagem, se a família desejar, pentear cabelo, faz toda uma preparação com as flores na urna, a coroa de flores e aí encaminha para a sala de velório do cemitério Campo Santo. E a família recebe a informação, é a sala número 4. Pronto. Está lá a partir de tal horário para velar de hora tal a hora tal. Pronto. A família aí recebe a informação da funerária para que cartório ir, porque tem que ser um familiar direto para registrar o óbito. Não pode ser terceiro. Agora, se uma pessoa dessa morrer num acidente viajando pelas estradas, o que é que acontece? Nós atendemos até 200 quilômetros do Campo Santo. Se passar 200 quilômetros, a funerária vai nos cobrar um valor, que será cobrado ao titular? Um adicional. Adicional do transporte. Sim. Mas é muito pouco comparado ao que a gente tem hoje de atendimento. Tem gente que morre também, espera um parente que está no exterior. Esse corpo pode demorar quantos dias, senhor? Varela, as funerárias, algumas de nossas parceiras, elas têm como guardar. Mas a maioria hoje dos corpos ficam guardados no Nino. No Nino. No Nino, que é o hospital, não guarda. Então, para aguardar, a família vai ter que fazer um acordo com a funerária também. Então, vai poder, olha, eu preciso aguardar, preciso esperar, porque até tem que fazer uma preparação diferente no corpo. Embalsamar, por exemplo? Dependendo do tempo, sim. Isso. Dependendo do tempo, precisa embalsamar, sim. Precisa preparar ele melhor para aguardar o familiar que vem. Isso. Você falou sobre o ossuário. Sim. Que após os três anos, este corpo, os restos mortais são entregues à família e guardados no ossuário. Qual o tempo que tem de ossuário? É eterno. É eterno? É eterno. É da família. Mas é remoção em três anos. Pode ser feita. A remoção em três anos. Desses ossos, para que outros da família entrem. A gente chama de exumação. E quantas pessoas têm direito, no caso do plano do Campo Santo? Titular, cônjuge, pai e mãe do titular, sogro e sogra do titular, filhos e netos solteiros do titular. E é importante que a gente diga, Varela, que a pessoa pode hoje estar casada, falecer a esposa, ele usar o serviço, daqui a 20 anos ele casar novamente, já é outro sogro, outra sogra, já é outra esposa e vai ser atendido de novo. Tem carência? Ele sendo titular do contrato. Isso. Não é isso? Isso. Tem carência? Carência de seis meses para morte natural e morte acidental na assinatura do contrato. Isso. Morte acidental, assinatura do contrato, está sendo atendido. Então, Roberto Taboada, isso é importante para colocar para a população que com 55 reais mensais, você pode comprar uma tranquilidade para um momento desse, difícil. E é exatamente essa frase, Varela, comprar a tranquilidade. Eu não quero que nenhum dos meus clientes venha a falecer. E eu sou testemunha disso, né, Varela, porque foi um transtorno antes de eu chegar até Taboada, porque eu não tinha o plano, vou ser sincero. E lá eu fui conversar comigo, lá na administração, se você tivesse o plano, você hoje estaria numa situação muito mais tranquila do que você estar aqui. É o último momento que a gente tem com o ente querido. O atendimento é de excelência, não estou aqui fazendo comércio, eu não preciso disso, mas o atendimento é de excelência, sim. As condições físicas do espaço é de primeiro mundo. Eu passei por um momento desse. E não é caro. Meu pai morreu sentado dentro de um táxi. É brincadeira? Seu Varela, eu estou aqui com o seu pai, acabou de morrer dentro do meu carro. Eu fiquei sem saber o que fazer, né? Varela, meu irmão morreu em Ilhéus. É, eu sei lembro. Já foi um transtorno para trazer para cá. De Calil foi em Ilhéus e quando a gente, Calil conseguiu entrar em contato com a gente e já tinha sido fechada a funerária, se não nós iríamos conseguir aí uma funerária parceira para fazer o traslado de Ilhéus para Salvador. Então, nesse telefone aqui, 2203-9777, as pessoas que ligaram tem todo esse tipo de informação. Tudo, tudo, tudo. Tanto para sepultamento, falecer, o que é que eu faço? Liga lá no cemitério, busca a informação do cemitério primeiramente, Varela, porque é o local mais indicado da pessoa buscar a informação. O que é que eu faço? Qual funerária eu busco? Qual é a documentação que eu preciso levar para o cartório? E tem vaga no cemitério? Quanto é? Como é que eu faço para pagar? Não tem confusão, não é nada. É a hora que o cara também não está pensando nada disso. Não, e um detalhe, Varela, e como o Tabola colocou antes, no momento como a gente está vivendo hoje, de dificuldade para enterrar os parentes e receber, por exemplo, a informação do cemitério que tem que ter um agendamento, aí é de aborrecer qualquer um, gente. Pois é, e aí, com esse plano diretor, Varela, nós vamos sair, olha a dimensão do cemitério, tá? Nós vamos sair hoje de 32 mil equipamentos, que é o que tem hoje no Campo Santo, para em 2022, 2023, 95 mil equipamentos, né? Então, nós vamos quase que triplicar a capacidade do cemitério em três anos. Roberto Taboada, gerente do cemitério em Campo Santo, obrigado pela entrevista. Obrigado a você, Varela, mais uma vez, um abraço. E sempre a Santa Casa está aberta para você, para toda a sua equipe. Fala em Santa Casa, meu grande amigo. E a sexta-feira também, que eu vou ser eternamente grato a todo o apoio que vocês me deram lá. Meu grande amigo, Roberto Samenezes. Nosso provedor. Provedor. Isso mesmo. Aí, esse amigo, amigo de longas datas. Muito respeito pelo trabalho dele. Deus abençoe também. Bom, está na hora, né? Taboada, um abraço. Obrigado, um abraço. Eu volto já. Balanço geral é da galera. A galera é balanço geral.